Olá, bem-vindos ao LCAndroid PC, estamos aí para mais um vídeo pessoal, mais um vídeo aqui da aula de MySummerCard A gente vai criar as texturas aqui hoje, mais uma vez, né, quem não acompanha as outras aulinhas aí É uma aulinha, né, porque eu tô ensinando a vocês como que faz isso aqui e não é nada assim tão simples Tem que prestar bastante atenção pra não fazer nenhuma besteira e errar os arquivos e perder o arquivo do MySummerCard, tá Tô aqui pra tentar ajudar de alguma forma, porque eu acho legal pra caramba esse jogo e espero que Esse jogo tenha cada vez mais público, porque é um jogo que merece bastante, tá É por isso que eu tô fazendo esse tipo de coisa e faço esse tipo de coisa Bom, é... estamos aqui então com os arquivos criados, já tem pra download no outro vídeo, né, que foi os primeiros arquivos que a gente fez Hoje a gente vai trabalhar com o motor, finalmente tô com pressa de trabalhar com esse motor logo, porque eu também quero jogar, tá bom Então vamos lá, voltando aqui mais uma vez, todo mundo já sabe, MySummerCard 2022 que tá na minha área de trabalho MySummerCard Data Shared A71 hoje, tá Vamos lá, a gente vai procurar sobre Atlas Motor Atlas Opa Atlas Que é as partes do motor do carro Vamos lá Ah, lembrando de colocar a previsão aqui, pra quando chegar as texturas aqui a gente conseguir ver Pronto Pronto, temos aqui MotorPart Atlas, vou extrair este arquivo Ok O que mais que a gente tem Temos aqui também MotorPart Extrair este arquivo Se não me engano é só esses dois, não deve ter mais um material, é isso mesmo E esse aqui também Ó, esse aqui também Ok, aqui é o que vai tirar aquela ferrugem esquisita Beleza Então vamos lá, temos três arquivos A gente já vai abrir direto aqui no Photoshop Shared 1, lembre-se disso Tá Pra isso pessoal, aqui vai ser o seguinte É o mesmo esquema A gente vai criar uma alfa pra ele em branco E já vai entrar no jogo e testar Eu vou dar uma dicasinha pra vocês Ó, tá vendo essas partes marrom? Isso aqui é tudo as peças do carro Os tambor O amortecedor Algumas peças que fica ali no chão Inclusive alguns parafusos também Vai entrar nisso aqui, tá bom? Ah, os parafusos da parte de fora do carro É aqui ó, a gente tem que mexer nisso aqui Aqueles parafusos que ficam estampados pra fora Então agora Que vai entrar o complemento do parafuso Que a gente fez na outra aulinha Então vamos lá Vamos começar com isso aqui O que eu faço aqui? Você tem duas opções Você pode pintar isso aqui Ou jogar uma textura em cima Como eu não quero enrolar o negócio Eu vou jogar logo uma textura aqui em cima Que eu já tenho guardada na área de trabalho E que eu já passei pra vocês também nos arquivos Tá bom? Vamos ver Vamos fingir que é o meio ali Vou pegar e vou fazer o seguinte Beleza Tá, agora a gente tem aqui Pronto A gente já fez a primeira parte do carro Tá, essas outras que é prato Eu já vou deixar logo como cromado Pra não ter erro de enrolação Essas partes aqui É a parte do motor do carro Você pode tanto É... Deixar limpinho aqui Colocando uma cor aqui Ou Simplesmente Tacar um cromado aqui também Eu vou fazer isso Pra não enrolar Colia Aqui nos parafusos É... Aqui Beleza Vamos ver como que vai ficar aqui Depois a gente dá mais uns ajustes Ah, deixa eu fazer o canal alfa É, aqui não tem canal alfa Então é DXT1, né? Vamos confirmar aqui Pra ver se não salvei errado DXT1, tá certo É isso aí Então bora lá Foi salvo Agora a gente vem aqui nele, ó E clica com Importar este arquivo Beleza Tá aí Tá pronto Save com uma 71 Sim Partiu Jogo Bom, então está aqui Estamos Olha só Ó, já deu certo É Virou quase Virou quase o bagulho de carbono Não é mais Tipo, tá estranho Tá estranho, né velho Tá esquisito isso aqui Vamos arrumar isso aqui Vamos ver as outras partes Acender a luz Vamos arrumar isso aqui Mas ó, já tirou o ferrujo das partes Que eu falei pra vocês Que ia tirar Ó, legal Aqui, tá vendo Ó Tudo desenferrujado É Aqui, ó O prato também Ele vai Depois que ficar cromado Vai ficar bonitão Ó, tudo cromado Porém agora a gente vai dar O verniz em cima disso aqui Você entendeu A gente já pintou a base Deu o fundo Vai ficar tudo assim, ó É pra ir adiantar logo Aqui o negócio E as que for pra pintar A gente pinta, ó Isso aqui vai entrar na área do cromado Do carbono também Então, beleza Vamos lá Deixa eu ver mais uma vez aqui O que que falta Beleza, só isso Tá Agora se você quiser personalizar Da tua cor Eu achei que eu vou deixar assim Então eu vi que essa textura aqui Não ficou legal Por quê? Ela tá só de um lado E tá muito grande Então se ela tá grande Eu tenho que diminuir isso aqui Em oito vezes Eu não tô afim de fazer isso Na boa Nem acho que nem vale a pena Pessoal mais pintar aqui Já era Faz assim, ó Mete uma tinta aqui Já era Pronto Já era Aqui, ó Aqui, ó Mesma coisa Nas outras camadas Aqui, ó Eu vi uma outra camada Que faltou colocar a vernice Ah, o parafuso O parafuso mesmo É outro Hum, fica legal Tem que pintar eles Pra ficar bacaninha Aqui, a boca do pistão Radiador A gente vai pintar também Bom, então por hora Ficou assim Arquivo Arquivo Salvar como Asset1 Dxt1 Ok Já vamos mexer nas outras partes rapidinho Porque as outras partes é rápido Não tem nem o que Tipo se matar Ó, vamos abrir aqui logo Essa aqui Ok Ok Beleza Vamos abrir logo Essa parte aqui Ok Beleza Bom Primeira coisa aqui A gente já vai no canal Alpha Excluir esse canal Beleza Já vai em Aqui na setinha Novo canal de Spot Alpha 1 Deixa em branco Ok Já era Vem aqui Arquivo Inserir Uma textura cromada De preferência Beleza Pronto Aqui já tá pronto É só isso É só Só isso Cara Tem que nem o que fazer Ó, salvar como Esse aqui já é Dxt5 Beleza Vamos ver se ele menos Vai pedir pra salvar Em Dxt5 Aqui não vai Mas eu sei que é Dxt5 Então pula até de Alpha Porque ele tem um Alpha Tá, beleza E agora aqui É o mesmo esquema Canal Alpha Excluir o canal Alpha Novo Spot Ok Precisa fazer tudo isso Não, se você não quiser Não precisa Acho que não Nem Sabe que eu nem lembro Mas eu faço aqui Só por prevenção Sabe Beleza Agora a gente vai exportar Aqui Find Next Nessa aqui Ó Importar Deodone Que ele é que tá certo Agora a próxima Atos Space Importar Ok Confirmando Beleza Save Artsets 1 Beleza Tá aqui então Nosso Satsuma Já tirei aquelas partes Ó Ficou pretinho Agora ficou bonito Aí Agora sim Ó Bem pretinho Tirou toda aquela Ferrugem horrorosa Daqui Beleza Dá pra deixar mais claro? Dá Mas eu preferi deixar assim Bem pretinho Pra ficar bonito Tá Ó Tá E agora As partes aqui no motor Ó Tá tudo cromadinho Legal Ó Nossa Perfeito Cara Ó Parece um espelho Imagina montar Esse motorzão Assim As partes Que era pra ser Douradinho Aqui Cadê? Aí Maravilha Escolhi aqui O lugar que você quer Eu acho que aqui É a cor predominante De tudo Aqui ó Essa aqui é uma das cores Predominantes Né Tem duas cores aqui Que predomina No Master Mercado Como assim Predomina? Se você pintar ela Vai pintar tudo Então você vem aqui ó Escolhe aqui Pega aqui o quadro E escolhe aqui A cor que você quer Vamos colocar Que a gente quer dourado Isso Dourado meio escuro Vai ficar top Aí Eu quero essa cor Tá Se eu clicar aqui Ó Aqui as partes do motor Se eu quiser pintar também O bloco do motor Essas partes aqui ó Ah Depois pra tirar isso aí É só apagar A camada que você fez aqui Tá bom É Vamos lá Aqui está Já está Olha só Vê não Ó Deu um aspecto Meio de dourado Eu quis deixar Meio fraco Tá bom Pra Ó Uma cintilância Bem da hora Então não ficou tão Né Olha lá As outras partes Que a gente mexeu aqui Eu coloco um azulzão Meio doido Tá vendo ó Olha lá ó Ah Você pode melhorar Se você quiser a cor Diminuir o canal alfa Mas eu quero deixar assim Eu acho bem bonitão Assim ó Beleza Só diminuir a porcentagem Do canal alfa Que ele fica com menos cromado Mas eu quero bem cromadão Essa parte que a gente pintou de dourado Tá vendo ó Bom acho que ficou da hora Até aqui no motor Eu não vou mexer mais Beleza Agora nós vamos mexer aqui Na umas partes da estética E agora a gente vai mexer com a garagem É o que é a garagem? É tudo aqueles itens da garagem que fica lá Beleza? Então a gente vai mexer com isso agora Atlas garagem É aqui mesmo Então você vai abrir o arquivo shared3 E procurar por atlas garagem É isso aí A gente vai clicar com o direito Extrair este arquivo Beleza? Novamente Shared3 agora Vai dar dois cliques Vai abrir Aqui para não ter erro Tem que prestar muita atenção nisso aqui Você vai dar um clique aqui ó Converter em objeto inteligente Rasterizar camada Beleza O que a gente vai fazer? Clicar contra o T E virar horizontalmente Beleza? Tudo que era Ao contrário virou Não posso esquecer na hora de voltar Aí agora você vai inserir algumas imagens Que você achou da internet Para colocar aqui em cima Você pode mudar a cor do galão Se você quiser Você pode mudar a cor da caixa de ferramenta Mas o nosso foco aqui É colocar umas marcas mais conhecidas da gente aí né Black & Decker Coloquei aqui no meu Aí vai de você, tá bom? Achei mais bonitinho Bom, então ficou assim O que eu deixei assim Eu vou dar um clique aqui ó E mesclar todas as camadas visíveis Beleza? Vou dar um CTRL T aqui E girar horizontalmente Girar verticalmente Voltou a ficar ao contrário aqui Tudo mais Agora a gente vai Arquivo salvar Aplicar Salvar como ele estava lá né Que aqui ele vem ao contrário Ok Ele é DXT1 É o procedimento de carregar e salvar Ele tá no 3 né Arquivo Importar De confirmar Beleza? Tá aqui ó Save As 7 As 7 7 3 Pô É como assim? É 3 Mas já vai pro jogo Eu não tô fazendo porque isso aí é um gosto seu Você entendeu? É um gosto seu Você vai colocar a textura que você quiser Você vai baixar Por exemplo O óleo que você quer A cor que você quer Aqui eu não tô Eu só ensinei o procedimento E mostrei como que faz Tá bom? Então você viu Você tem que Colocar a textura ao contrário Pra você colocar as marcas Depois você mescla as camadas E volta ao normal Ao contrário Então tá aí ó Aí já deu certo Ó Isso aqui eu que escrevi ó Carregador De bateria Tá bom? Pra saber que ele Que é o carregador de bateria mesmo Não mexi na cor Aqui eu mexi no galão Ó Então ficou assim Cuidado Gasolina É o que Tá beleza Certo? As outras coisas vão estar na loja Que é a vela A O Fluido de De motor Nessa parte É isso aí Beleza? Então beleza Atras Garage Tá prontinho Bom Pra nossa próxima parte aqui do tutorial A gente vai vir aqui em Open A área de trabalho Vai procurar teu My Summer Car 2022 Que você Tem as Passas My Summer Car Data E no Access 1 Aqui ó A gente vai abrir E vai procurar Atlas Home Tá aqui ó Atlas Home Você vai clicar em Extrair este arquivo Não vai esquecer Aí beleza Onde tá meu arquivo Luiz? Tá aqui Num Atlas Home Tá aqui Reparem aqui que tem dois Que eu Que eu Já tinha extraído uma vez Pra ver se Ele tava tudo certinho Porque foi feito uma mudança De arquivo aqui No My Summer Car E eles colocaram O Atlas Home Em 1 Então Mudaram do 3 Pra 7 Zoom Eu não sei por que né Mas vamos lá Isso não vem ao caso O importante é a gente fazer Que dá certo Bom Feito isso A gente vai clicar aqui Converter em objeto inteligente Rasterizar camada Porque senão a gente não consegue fazer isso aqui Dar um CTRL T E girar verticalmente Tá A gente repara aqui Que tem algumas coisinhas aqui E o nosso próximo E o nosso principal foco aqui É o relógio Tá E O carvão O dinheiro Tá São 3 coisas que dá pra gente mexer aqui E se pá no relógio do Taymon Também né Então Bora lá Falar isso aí A gente vê que as texturas São ao contrário Então Provavelmente o 12 aqui é pra cima Certo Então vamos lá Vamos fazer isso junto Baixar um relógio em PNG Tá E eu que seja Nessa posição Nessa posição aqui Que o 12 vai ter que ficar Beleza Eu tenho que ver como é que vai ficar Isso aqui lá dentro agora do jogo né Não quero que ele fique nem muito fora Nem dentro Demais Pra não estragar a textura Beleza A gente vai dar aqui Opacidade Então vamos colocar o dinheiro aqui Que é dinheiro Não tem erro né Olha o dinheiro do mais a marcar Nota de 100 Já baixei Que é 100 pilas E o último É o relógio do Taymon Aqui né Tem que ir lá no Taymon Fazer um save lá Você vai ver que a textura A textura em prata Não é pra aparecer Vamos fazer um modo diferente Então melhor Porque eu acho que Talvez fique até melhor Pra Pra gente ver lá Vamos selecionar essa parte aqui Eu vou selecionar meio bruto aqui Mas você pode selecionar do seu jeito aí Tá bom Devagarzinho Aí A partir dessa imagem aqui Eu vou dar um ctrl j E vou criar uma camada dela Vamos ver que o relógio aqui sumiu Tá Esse relógio a gente não vai usar mais A gente só tem a camada 1 aqui Com essa Já com a camada selecionada aqui Eu vou clicar aqui No quadradinho E vou selecionar essa parte aqui Ó Da madeira Certo Vou dar um ctrl c Um ctrl v Tá Vou aqui na setinha E vou arrastar pra cá Certo Como eu sei que o relógio ali Tá certinho na posição dele Não tenho que me preocupar com nada aqui Certo Beleza Voltemos ao relógio aqui Né Que tá na camada 1 Beleza Agora a gente vai aqui no relógio Olha só Que simplesinho A gente vai aqui em Acho que deve ser Escurecer Pronto Escurecer Aí agora a gente já tem o relógio aqui Funcionando direitinho Aí Tá aqui então O relógio funcionando direitinho Filé Né Duas horas aí Então No mais se eu marcar Agora a gente vai ter que descer Lá no tema Mano Ver qual é que é do relógio dele Eu vou ter que ir lá Tem jeito não É Estamos aqui no Termon Não é aquela coisa maravilhosa Que a gente achou que ia ficar Mas Pô Já dá pra saber que horas que é né Dá pra saber que agora são 4 da tarde Tranquilão né Temos aqui algumas coisinhas Ó Bateria Já que a gente tinha visto né Como que tinha ficado Os olhos de dois tempos aí ó Ficou bacana também O spray ó Com os nomes bonitinhos Tal de spray F1 master O colante aí né Tá aí tem as garrafinhas Garrafinha Não sei se eu vou mexer Esse aqui também não mexi E agora Já já A gente No outro vídeo A gente vai mexer Nessas paradas aqui ó Que é os Os alimentos aí Vou deixar mais Bonitinho Essa aqui também Beleza Bom Então esse aqui É esse vídeo Vai ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu até aqui Deixa seu like Como Ajudei um comentário Te agradeço demais Muito obrigado Valeu e fui Tchau 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 Tchau